Qual a palavra mágica que realizou o negócio mais improvável da minha vida? E como você pode realizá-la também? Bom, eu vou contar uma experiência assim, pessoal, por tudo aquilo que eu vivi, um dos meus maiores defeitos, dos meus maiores problemas, era a autoritimização. E quando eu comecei a fazer a ressonância em 2009, eu comecei a escutar também os vídeos do professor Helio Couto na época, e ele falava sobre a questão da autoritimização. Eu nem sabia que levava esse nome, eu nem sabia disso. Engraçado, né, que quando a gente não tem nenhum tipo de instruções, de instrução, e a gente não faz força para poder corrigir, a gente vive naturalmente sob os impulsos da sociedade, do que é ensinado. Engraçado como a gente vive totalmente errado, né, só coisa deletéria, né, dificilmente, são poucas coisas que a gente aprende de positivo que são salutares, que são fortalecedores, né, assim, sem nenhum tipo de esforço por você mesmo, por querer melhorar e tentar encontrar o problema, né. É incrível como tudo caminha realmente para desordem. Você vê que, por exemplo, a gente enxerga filmes, né, de relacionamentos, aí o cara é aquele príncipe que faz todo o esforço para conquistar a princesa, né, e aí quando você vai namorar a pessoa, você se apoia naquela pessoa ali e fica se agarrando por causa que quer você depositar todas as frustrações que quer que aquela pessoa resolva todos esses problemas, né. Isso tanto serve para o homem quanto serve para a mulher. Então você vê que vem ensinando a gente a ser fraco. Até para a gente poder se relacionar, a gente primeiro tem que estar completo, tem que estar forte, tem que ter uma vida boa, tem que ter uma vida interessante para que sim aí você possa conhecer uma pessoa bacana. Se você tentar conhecer uma pessoa nesse estado, a chance de você ter relacionamentos péssimos é muito grande. Mas enfim, o tema não é isso da live. Então eu tomei consciência do que isso existia. E eu lembro que... Como é que aconteceu comigo para poder resolver essa questão? Eu lembro que uma vez eu estava vendo um vídeo que não tinha nada a ver com essa questão de auto-vitimização. Era um vídeo de um general do exército. E aí perguntaram uma vez para ele assim, como foi que você sentiu quando você estava lá na selva e tomou um tiro, esse tipo de coisa? Aí ele respondeu assim, o único animal que sente pena de si mesmo é o homem. Olha só que frase interessante, né. Todo mundo esperava uma resposta como Ah, nossa, mas foi muito difícil. Aquilo aumentando toda a situação, né. Quer dizer, o auto-vitimado adora isso, né. Então aí eu peguei essa fase para mim e toda vez que eu começava no processo lá dentro da minha cabeça, às vezes quando eu ia comprar pão, poxa, mas por que que isso é assim? Podia ser diferente. Eu falava, opa, esse é um processo de auto-vitimização. Na verdade, aí eu corrigi, eu falei, o único animal que sente pena de si mesmo é o homem. Então eu não vou sentir pena de si mesmo. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Se eu quero mudar a situação que está acontecendo, eu tenho que transformar isso aí. Aí fui corrigindo, fui corrigindo, até que aquilo saiu de dentro de mim. E isso está incorporado dentro de mim, que seja qualquer problema que possa acontecer, toda a força para poder superá-lo e está dentro de mim. Ninguém me deve nada, nem eu fico exigindo nada de ninguém. E eu gostaria também de citar duas frases interessantes aqui para as pessoas que são auto-vitimadas. É terrível isso, porque isso é um peso pesado na sua vida. Isso é um atraso muito grande. Você deve também reverter, deve ressignificar isso dentro de você. Que é o seguinte, outra coisa. Quando você começar a se auto-vitimar, pergunte a si mesmo qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Você está se queixando de alguma coisa? Eu vou... Pergunte a você mesmo. E isso é você se transformar em um homem, em uma mulher de verdade, uma pessoa adulta. É emergir da infância, como eu já falei outras vezes aqui. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Está se queixando? Qual a sua responsabilidade nisso? Porque é muito fácil nós, seres humanos, a gente fazer o processo de transferência. Tudo é culpa do outro. A gente transfere a responsabilidade até para Deus? Ah, por que Deus deixa ter fome na África? O ser humano é o mais idiotizado possível. Age de uma forma totalmente idiota, imbecil. Você transferir a responsabilidade para outra pessoa, para alguém. Cara, assuma você mesmo a sua responsabilidade. Quem começar a agir assim, vai eliminar de vez a auto-vitimização. E quais são as consequências disso? Vão ser consequências e resultados positivos. Você que está me assistindo, pode até não concordar com isso. Mas os resultados da forma como você pensa, você escolherá. Isso aí é inevitável. Pode discordar, pode argumentar, tudo bem. Mas isso não vai mudar os resultados que você vem obtendo. Isso eu tenho certeza. Porque os resultados, ele é proporcional à forma como a gente pensa, como a gente age. Eu sempre falo, se você está satisfeito com os resultados, pode ter certeza que você pode melhorar. Agora, se você não está satisfeito com os resultados que você vem obtendo, você precisa mudar como você está agindo, aquilo que você está emitindo. Se você não está satisfeito com aquilo que você está emanando, com os resultados que você está obtendo, mude aquilo que você está emanando. Se você chegar na frente de um espelho e fizer assim, o retorno disso que você vai fazer lá, não vai fazer assim, vai fazer exatamente aqui. Não tem aquela frase, a vida é um eco, tudo que você fala, você responde. Então, de novo, vou deixar isso para você pensar. Não precisa concordar com o que eu estou falando, mas pense nisso. Toda vez que você se queixar de alguma coisa, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Outra coisa, quem se faz de vítima não procura ajuda, procura aliados. Espero que tenha ajudado. Gratidão.